É Pau É Pau É Pau É Lama, é o carro enguiçado É Lama, é a Lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É Pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É Pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É Pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É Pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho Pau, pedra Fim do caminho Resto de toco Um pouco sozinho Pau, é pedra Fim do caminho Resto de toco Um pouco sozinho Pedra Caminho Um pouco sozinho Pedra Caminho Toco Sozinho Pedra Caminho Eu tô Sozinho Caminho Já Já coordenador O que é isso?